A missão da Marinha é defender os limites marítimos que enfia os brasileiros. A Força é organizada em diferentes áreas, armada, fuzileiros, engenharia e saúde. O Corpo da Armada é composto por militares que fazem parte da tripulação que embarcam em navios e submarinos. Eles fazem a defesa das águas, resgates, proteção ambiental e pesquisas. Os fuzileiros navais são a Infantaria da Marinha. São treinados para o desembarque, para missões em terra e abordagens em alto mar. O Corpo de Engenheiros Navais desenvolve tecnologia nacional de ponta, que é utilizada tanto na área militar quanto civil. E o setor de saúde da Marinha atua junto aos militares, mas leva também tratamento médico odontológico às regiões mais remotas do país. O Corpo de Engenheiros Navais